O Instituto Embeleza está em Guaxupé para realizar os seus sonhos, essa é a sua chance de ter seu próprio negócio, matricule-se já! Planeje seu espaço como sempre sonhou, venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis, parcelamos em até 48 vezes! O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos! Neivaiano Materiais para Construção, aperta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia! O homem fica ferido após acidente de motocicleta, na tarde deste domingo 25 de agosto aconteceu o acidente na rua Manuel Machado em Guaxupé. Segundo o condutor do veículo Onix Preto, ele seguia pela rua Gui Carvalho Ribeiro, quando chegou no cruzamento com a rua Manuel Machado. Ele parou o veículo na placa de pare, quando percebeu que o homem de 51 anos, que estava na motocicleta phaser preta, teria perdido o controle de direção e atingido o meio-fio e, em seguida, batido no carro. Com o impacto, o condutor da moto foi jogado ao solo, sendo imobilizado pelo corpo de bombeiros e levado para o hospital da cidade. A polícia militar esteve no local para registrar os fatos e para saber a versão do motociclista, não sendo possível, pois o mesmo estava sonolento. A perícia da Polícia Civil também esteve no local, fotografando e realizando os trabalhos de praxe. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais Magaiver TV. E você, conhece Guaxupé? Então visite agora mesmo a cidade do turismo, artesanatos, turismo religioso, de negócios, turismo rural com lindas fazendas e casarões centenários. Ah, e não para por aí, em fevereiro temos a Fimagre. Em junho, a cidade recebe o Guaxupé Café Festival. Em julho, a Expo Agro e a belíssima exposição de orquídeas. Em dezembro, a chegada do Papai Noel e o Natal de Luz. Visite Guaxupé, venha se encantar com a beleza de nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto